A caminhada começou na Avenida Tupi, na região dos postos de combustíveis. Os participantes, pais, filhos, amigos, vestiram branco, amarelo e carregaram balão amarelo. O ato foi para conscientizar a comunidade sobre a vida. Nós, enquanto escolas, estamos envolvidos em prol da vida. Nós queremos valorizar a vida, as famílias e tudo o que realmente vale a pena, estar juntos, unidos. Nós, enquanto educação, queremos realmente motivar os nossos alunos para isso, entendendo a importância do nosso dia a dia. A caminhada da inteligência emocional realizada no domingo integra as campanhas do Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015, e batalha pela vida. A pessoa tem que ter uma autoestima, uma vontade, essa mesma pessoa tem que valorizar o que Deus lhe deu. Então, o que nós procuramos é isso, valorizar o máximo que a gente puder. Tem tanta gente lutando por viver e muitas pessoas não conseguem administrar seus conflitos. Isso é muito importante, que as pessoas reflitam sobre isso e vejam que o mundo é maravilhoso. Durante o percurso, teve batucação. A caminhada terminou na praça com atividades extras, roda de chimarrão e testes rápidos.